E aí, seres humanos! Tudo bem com vocês? Dami Tocosita aqui para mais um vídeo, e esse aqui é o desafio da Mega Rampa do Desafio. É um desafio muito desafiador, e os carrinhos estavam rampando ali, como vocês puderam ver. Olha lá, um tão rampando ainda, começou um trânsito muito louco, e o nosso objetivo, seres humanos, é rampar nessa rampa aqui, e vir parar em um lugar muito distante. Olha só, o Dami Tocosita vai voando para mostrar para vocês. A gente tem que vir aqui, rampar nessa rampa aqui, e vir nesse local aqui. Era aí que o Dami Tocosita tem que procurar, mas é muito distante. Eita, eu nem sei direito onde é. E eu sei que a gente tem que pegar muita velocidade, muito embalo, e é nessa direção aqui. Eita, até agora eu ainda não encontrei o lugar, seres humanos. Então eu nem sei onde que a gente tem que pular, mas é por aqui, eu acho. Temos que voar muito distante, nós temos que voar até aqui com um carrinho super rápido, seres humanos. Ou até mesmo com uma motinha. Será que o Dami Tocosita vai conseguir? Já comenta aí, deixa o seu like, se inscreva aí no canal do Dami Tocosita, e clica no tirinho, que agora nós vamos tentar. Bom, o Dami Tocosita está dando uma ré aqui com o carrinho para pegar um super embalo, para conseguir fazer a rampagem mais longa possível. Eu acho que daqui já está bom, nós estamos com o carrinho coquete, e lá vamos nós. Vamos sair acelerado, e será que nós vamos conseguir rampar tão longe? O Dami Tocosita não faz a mínima ideia, mas está torcendo para que a gente consiga. E lá vamos nós, vai carrinho, voa, voa carrinho. Ih, seres humanos, o carrinho não chegou nem até a metade do local. Vamos tentar novamente, só que agora com outro carro. Agora nós pegamos um super carro de corrida, seres humanos, e estamos acelerando ainda mais do que o outro. E agora a gente já está a quase 200 km por hora com esse carrinho, e ainda vamos pegar dois nitros ali na frente. O Dami Tocosita acha que agora vai dar certo. Vai carrinho, vai! E está voando, voando, e infelizmente caiu, seres humanos. Mas o Dami Tocosita já tem um plano infalível. Bom, seres humanos, se você gosta de Ferrari, você tem que deixar o like no vídeo, porque nós vamos tentar chegar até lá somente com uma Ferrari. Assim é a Ferrari original, sem nenhuma modificação, que a gente está acelerando aqui pra caramba. E nós vamos estar utilizando ela pra concluir essa pista. Primeiro a gente vai testar ela original, e depois a gente vai fazendo algumas modificações pra essa Ferrari ficar muito mais veloz do que ela já é. Então vai lá Ferrari, voa! Ó, ela já voou muito mais longe do que os outros, apenas o original. Quando a gente mexer nela, ela vai ficar com uma super velocidade, e vai ser muito mais fácil da gente chegar lá. É, então vamos tunar essa Ferrari agora, pra estar deixando ela um pouco melhor. E se ainda assim a gente não conseguir, a gente faz a maior tunagem do GTA V, e faz essa Ferrari aqui andar a mil quilômetros por hora. O que vocês acham? Eu acho que seria muito legal. Bom, seres humanos, essa tunagem aqui da Ferrari tirou algumas peças dela, e deixou ela meio que flutuando pra ela ficar mais leve, pra fazer a rampagem mais longe. Ela já tá andando mais rápido, e é isso que importa. Então a gente tá a 240 quilômetros por hora, e lá vamos nós! Eita! Ó, ela tá voando muito mais alto já. Tá indo muito mais longe, só que mesmo assim, ainda não foi o suficiente. Bom, o Damien Tukovica já atornou um pouco a Ferrari, e agora nós vamos sair acelerado, e ela já tá andando mais rápido, olha só! A rampagem vai ser muito mais longa já, nós já estamos a mais de 220 quilômetros por hora, 230, eita, 240! Vai Ferrari, você consegue! E olha só, seres humanos! A gente já ultrapassou todas as metas de antes, e passamos muito longe das outras Ferraris. Agora a gente só tem que tunar ela um pouco mais, pra realmente conseguir chegar até lá. Agora sim, seres humanos! Lá vamos nós! E a Ferrari chegar tá saindo de lado, o Damien Tukovica nem tá conseguindo dirigir ela direito, de tão rápido que ela tá... Eita! Tá muito rápida! E o Damien Tukovica acabou se perdendo! Então nós vamos ter que voltar e dar mais uma acelerada, só que dessa vez, sem destruir o carro completamente, e sem perder ele. O Damien Tukovica diminuiu um pouco o upgrade dela, pra conseguir dirigir esse super carro. Mas a velocidade dela continua muito mais alta do que a normal, ainda tá bem difícil de tá dirigindo, a gente bateu numa placa, mas não tem problema, porque o carro tá andando muito rápido mesmo. Eita! O Damien Tukovica perdeu ela um pouco. Vai voltar! Vai, carrinho! Tá indo mais longe, cada vez mais longe, olha só! E infelizmente, ainda não conseguimos. Precisamos de mais velocidade. E seres humanos, o Damien Tukovica resolveu trocar o carrinho, pra tentar fazer a mega rampagem, e tunamos esse carro muito louco aqui. E infelizmente, a gente não conseguiu. Com a Ferrari, a gente também tava acelerando ali, e batendo um monte, e por isso o Damien Tukovica trocou, mas infelizmente, não conseguimos fazer essa mega rampa. Esse carro aqui foi o que chegou mais longe, e é isso aí, seres humanos. O Damien Tukovica não conseguiu fazer a rampagem com nenhum carrinho, porque os carros sempre batem ali e param de acelerar. Por isso esse vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, clica no sininho e clica num desse vídeo que tá aparecendo aí.